Ajeita por força por menino da favela Eu, tu, não importa ela Onde chegou é hospedador de pereca Sabeça peca, pepeca, que vim dessa teca Ajeita por força por menino da favela Eu, tu, não importa ela Onde chegou é hospedador de pereca Sabeça pepeca, que vim dessa teca Ajeita por força por menino da favela Espetacular o sorriso dessa teca É impressionante quando a raça ela tá teca Não são mais amigas, só ela dá conta Onde chega ela senta, mas que é dela pra mim não Espetacular o sorriso dessa teca É impressionante quando a raça ela tá teca Não são mais amigas, só ela dá conta Ajeita ela senta, mas que é dela pra mim não Eu, tu, não importa ela Onde chegou é hospedador de pereca Sabeça pepeca, que vim dessa teca Ajeita por força por menino da favela Eu, tu, não importa ela Onde chegou é hospedador de pereca Sabeça pepeca, que vim dessa teca Ajeita por força por menino da favela Eu, tu, não importa ela Onde chegou é hospedador de pereca Sabeça pepeca, que vim dessa teca